Ninguém terá igual, nunca mais ninguém terá adicção dele. E de uma ternura, eu, moleque, rigorosamente moleque, eu fui esperá-lo no trevo de Ribeirão Preto, porque eu só queria um abraço dele e dizer pra ele, pô, me dá uma chance em São Paulo, cara. Eu tô aqui em Ribeirão Preto e eu mereço uma chance. Pô, me deixa trabalhar lá na Rádio Globo, cara, de faxineiro, de qualquer coisa, cara. E eles estavam numa veraneio, pra fazer um jogo do Corinthians em Ribeirão Preto. A veraneio não parou, o motorista não parou. Eu tava no trevo, sozinho. Eu fui a pé do trevo ao centro de Ribeirão Preto, no Hotel Bradesco, me lembro como se fosse hoje, na rua São Sebastião, 210. E lá ele me recebeu no quarto dele do hotel, a recepção subiu, ele me autorizou. Eu não era nada, rigorosamente nada. Eu tinha 16 anos de idade. E eu fui parar no apartamento dele. Ele era o cara maior do Brasil, ele era a maior estrela do Brasil. Pra mim, ele é até hoje. Nunca deixará de ser. E ele me recebeu no quarto dele, me levou pra almoçar, na churrascaria Cochilhas, depois pra jantar no restaurante do Oscar. O senhor Oscar. O mesmo nome do irmão dele. Eu não vou esquecer o nome dele nunca mais na minha vida. Osmar Santos. Será que era Osmar Santos? Osmar Santos. Osmar Santos. Osmar Santos. Osmar tenants. Osmar Santos. Osmar Santos. Osmar Santos. Osmar Santos. É pra tomar um ar agora, que é um momento assim, acho que é muito legal pra quem gosta de futebol, pra quem acompanha futebol, gosta do Cajuru, gosta do Cosmar. Que mais saudade, saudade, saudade. Osmar é o maior narrador de todos os tempos, escuta, os outros tem maravilhosos. E nunca mais vai ver a igual. Só reposto pro Osmar Santos, gente, o maior narrador do Brasil. Obrigado por ter vindo, Osmar. Muito obrigado, meu. Gosto muito de você. Uma carta, filho, obrigado. Fátima.